Ela, nos anos 1940, era analista do sistema da Marinha norte-americana e desenvolveu o que serviu de base primeiro um programa de computador, que depois se transforma no COBOL, uma linguagem de programação de negócios, que até hoje ainda é utilizada. Ela era artista, nascida em 1914, e nem por isso deixou de trabalhar com tecnologia. Desenvolveu o que a gente chama hoje de espalhamento espiritual por pulo de frequência, Frequency Hope Speed Spectrum, uma das contribuições mais importantes para o que você tem como conectividade, desde a internet, para o Wi-Fi e para o Bluetooth. Ela criou, em 1965, uma fibra polimérica chamada Kebler, mais resistente do que o aço e muito mais leve do que ele. Hoje serve muito para poletes a provas de bala e sistemas onde você precisa de alta resistência com muito pouco peso, uma tecnologia que até hoje se mostra à frente do seu tempo. Ela, engenheira formada pela Mauá, foi considerada pela Forbes uma das 100 mulheres mais influentes na área do agronegócio. Ela é a primeira mulher a ocupar a cadeira de diretora de operações agroindustrial do negócio de etanol, açúcar e bioenergia da Raizen, engenheira formada pela Mauá. Ela sonha em ter o seu próprio escritório de design e desenvolver muitas inovações para o mundo. Ela sonha em contribuir com a solução dos grandes desafios globais da humanidade. As mulheres sempre fizeram, fazem e farão a diferença no mundo. Me senti muito honrado de ser convidado por essa homenagem às mulheres. Aqui expressa pela forma como as mulheres atuaram na tecnologia, mas é importante salientar que cada um atua na sua área. Não só na tecnologia, mas no convívio, no fazer bem aquilo que faz. Eu gostaria de deixar com vocês um pequeno trecho, um fragmento de um poema de Drummond, que eu acho que traz bastante disso, da percepção do quanto a mulher traz de diversidade e de riqueza nessa vida para a gente. Peço perdão, talvez eu seja incorreto em algum dos versos, mas o faço de coração. Antes e depois da Bíblia, a mulher é a enciclopédia natural, ciência infusa, inconsciente, infensa a testes, fulgurante no simples manifestar quando chegar do momento. O homem nasce ignorante, vive ignorante, por vezes morre, três vezes ignorante do seu coração e da maneira de usá-lo. Só a mulher, como explicar, entende certas coisas que não são para entender, são para aspirar em essência, ou nem assim. Elas aspiram o segredo do mundo.